Fala galera, aqui é o Bruno Neves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos de volta aqui com o nosso modo carreira treinador do Port Smalfi. E seguinte, molecada, o episódio de hoje vai ser bem bom porque basicamente a gente vai decidir a nossa situação, entre aspas, aqui na UEFA Europa League. O porquê eu vou mostrar pra vocês agora, né? Nós enfrentaremos o RapidVN, que é o último colocado do nosso grupo. E enquanto esse jogo acontece, já teremos aí Panathinaikos e Borussia Mönchengladbach, que aí vão fazer o jogo, né? Então a gente tem que torcer por um empate deles ali, porque depois a gente enfrenta o próprio Borussia. Ou seja, empatando ou ganhando aqui do Rapid, e a mesma coisa com o Borussia, a gente garante uma vaga na próxima fase da EURU. Mano, seria um sonho, galera. Eu vou me esforçar aqui. Eu tô pensando em abdicar da EFL Cup e da The Emirates EFA Cup também e focar somente na Liga e na UEFA Europa League. Eu tô pensando muito em fazer isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu realmente devo focar na Liga e na Europa League? Ou não? Eu tento ganhar a EFA Cup porque a gente ainda não tem? Eu não sei, galera, mas é uma competição europeia, né, velho? Eu vou tentar ir o mais longe possível. Eu provavelmente vou abdicar das Copas e focar somente na Liga, né? Porque eu quero subir com o título da segunda divisão e eu vou ter que focar aqui na Europa League, galera. Enfim, olha, a gente enfrenta também o Cardiff City, que está... O Cardiff City e o Leeds e também o Furhan são dos últimos colocados, mano. O Leeds está em 22º, o Cardiff eu não sei em qual posição que está, o Furhan também não. Só sei que o mais bem colocado aqui é o Furhan, que está em 16º, eu não tenho certeza, mas enfim, é isso. Eu vou jogar as duas partidas da Europa League e vou simular duas partidas aqui da Liga, provavelmente essas duas, e enfrentar provavelmente o Furhan, ainda não foi decidido. Beleza? Então vamos lá para o primeiro jogo do episódio de hoje. Então é isso, galera, vamos lá. Esse é o time, time titular completamente descansado. O Collins ali já está overall 75, o Svilar, o Poe também 83. O time está muito, muito, muito monstro. Eu vou focar os treinamentos agora, galera, no Leco e no Davis para eles chegarem em 75 também, o Doucouré também, né, para o nosso time ficar com uma média boa de overall. Enfim, é isso. Vamos lá para a primeira partida agora, de fato. É isso aí, então. Vamos lá, rapaziada. Em casa, a gente recebe o Rápido de Viena aí da Áustria. Aí na tela para vocês, o time do Rápido de Viena, rapaziada. Não sei se é o mesmo time do último jogo. A escalação, né, a formação, aliás, é o time. Eu não tenho certeza, mas enfim. Vamos lá, a gente ganhou na Áustria e agora tem que ganhar aqui na Inglaterra, né, rapaziada. É o que eu falei para vocês, mano. A gente vai dar duro aqui nessa competição e, cara, eu vou focar bastante e tentar ir o mais longe possível. Vamos nessa. Vai, 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 Davis. Ganha, 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 ganha. Ganhou, ganhou. A bola é sua, a bola é sua, irmão. Collins. Vamos, Collins. Coloquei. Davis. É só bater para o gol. Defendeu o goleiro, hein. Primeira chegada aí. Vacilo de saída de bola do Rápido de Viena. O Davis se aproveitou, iniciou a jogada e quase que terminou ela, né. Vamos, vamos. Volta, volta todo mundo. Volta todo mundo. Ah, que lançamento. Bateu para o gol. Rico Henry. Esvilar no segundo, hein. Davis, coloquei. Que bolão. Vamos. É só ir, Chaplin. É só ir, garoto. É só ir, Chaplin. Bateu. Ficou no goleiro, mano. Eu tinha batido antes, cara. Ele deu uma adiantada para frente. Vai, Pazlac. Cobra direitinho, mano. Cobra direitinho. Cobrou. Direitinho. A bola sobrou. Davis, de longe. Que chute, cara. Que chute. Bom, galera. Fim de papo na primeira etapa. E vocês podem ver ali na última linha, né. O último jogo ali da tela. O Panathinaik está perdendo em casa do Borussia Mönchengladbach. Ou seja, eles estão indo a seis pontos. E com esse empate aqui a gente fica com oito. Então, dois pontos do segundo colocado, né. Mas, tudo pode acontecer ainda. Tanto aqui no jogo na Inglaterra, quanto no jogo lá na Grécia, né. Então, vamos para o segundo tempo do jogo. Bateu, louco. Boa. Esvilar está preparado e armado. Não, 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 não. Deixa não, deixa não. Tocou mais para trás. Bateu. Esvilar. Boa, 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 boa. Toma. Davis. Vai, garoto. Coloca. Chaplin. Vai, monstro. Vai, Chaplin. Bateu. Está lá. Gol. É do Portes Malfe. É do Chaplin. Boa. Mano, a finalização desse moleque é um absurdo, galera. É um absurdo. Está lá, mano. É nóis. Caramba, velho. Achei que ia ser 0x0 esse jogo. Mano, a gente está indo muito bem aqui, galera. Muito bem. Muito bem. O Brunelli comemora muito. E tem que comemorar mesmo, velho. Tem que comemorar mesmo. O... Eu ia falar uma palavra. Esquece. E é isso aí, galera. Fim de papo. Mano, ganhamos. Cara, estou muito feliz, galera. Com o nosso desempenho aqui. Na segunda divisão. Na Europa League. Mano, vocês não têm ideia de como que eu estou feliz, velho. Muito, muito, muito feliz e satisfeito, velho. Caramba. Eu não acreditava. Para mim, a gente não ia passar nem dos playoffs. E passamos. E estamos aqui dando show na fase de grupos. O jogo é completamente equilibrado. Mas o Chaplin achou uma bola ali. Davis foi uma manufa da match. Óbvio, porque a assistência que ele deu foi sensacional. E é isso, galera. Mais uma vitória. E a gente está com o pé nos 16 avos da Europa League. Mais uma vez aqui, galera. Jogadores convocados para as suas seleções. O Isilar foi para a Bélgica. O Tchernin foi para a República Tcheca. O Issa, que foi para a Suécia. E o Riveiros foi para o Paraguai. E aqui o Chaplin. Ah, beleza. De boa, Chaplin. De novo, você reclamando da fadiga, hein? Acho sensacional. E olha lá, galera. Aconteceu mesmo a vitória do Borussia Mönchengladbach por 2x1 em cima do Panathinaikos. Ou seja, nós assumimos a liderança do grupo aí com 10 pontos. Estamos a 6 pontos de distância do Panathinaikos, que é o terceiro colocado. E a 4 de distância do Borussia Mönchengladbach. Ou seja, galera. A gente vai disputar mais 6 pontos. É isso? Acho que um empate contra o Borussia já me garante matematicamente na próxima fase. Uma vitória, então. Já garante a gente em primeiro do grupo com... Enfim, vocês entenderam, né, velho? E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Muita gente tá, né? Às vezes fala, nossa, Brunelli, você só ganha. Mas olhem a campanha do Portsmouth. 14 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota apenas, né? A gente marcou 21 gols, sofreu 7. Só o de gols é 14. A gente tem 37 pontos. Mas olhem a campanha do Rossiri, mano. Olha ali derrotas. Eles são o único time invicto ainda na competição. 14 rodadas já se passaram e o Rossiri ainda não perdeu. Vocês podem conferir aqui. O Rossiri não perdeu ainda. Então, velho, os caras estão aí numa campanha melhor que a nossa. Que eles empataram mais, né? Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês, beleza? Agora a gente enfrenta o Cardiff City, 18º colocado. Eu vou simular contra o Cardiff e contra o Leeds. E a gente joga contra o Fulham. Então é isso. Vamos lá, né, rapaziada? Simular aqui contra o Cardiff City, fora de casa. E o time reserva selecionado. Todo mundo tá descansadinho. Então a gente tem tudo pra fazer um ótimo game. Vamos lá. Estamos no aquecimento. E eu pulei aqui. A gente empatou em 1x1 com gols do Gunnarsson e um gol do Barco. O Barco marcou aos 9 e os caras empatou aos 60. A gente empatou. Treinamentos da semana. Molecada, vamos dar uma olhada no que acontece agora. O Pardo mais uma vez evoluiu aí um pontinho. E, galera, eu vou treinar o do Corel Davis pra eles chegarem a 75 de overall, beleza? Então vamos lá pra próxima partida. Galera contra o Fulham. Agora, né, a gente vai jogar. E olha aqui que delícia. O Ruciri também empatou, mano. Ou seja, a tabela continua do mesmo jeito. Ó, a gente tá com 10 pontos de distância pro Derby Cout, que é o terceiro colocado. E a 3 do Ruciri. O legal é que quando a gente tropeça, o Ruciri também tropeça. Isso é muito bom. Vamos lá pra próxima... O quê? Ixi, mano. Quem se machucou aí, mano? Putz, os caras tão na seleção ainda, velho. Ah, tá. Então a gente vai sem o Izvilar e o Czerny pra essa partida. Temos... Caramba, velho. Tinha esquecido dessa fita da seleção, mano. Eles não voltaram ainda. Mas a gente coloca o Van Bergen ali mesmo. E o... O Dimitri, né? E tá show de bola, velho. A gente vai pra cima dos caras. Deixa eu dar uma olhada aí. Exatamente, ó. Colocou ali o Dimitri e o Van Bergen mesmo. Eu só vou fazer uma coisa, galera. Eu vou colocar o Mastino aqui no banco. Porque ele pediu pra jogar, né? Então eu vou colocar ele no banco aí. E nos 86 minutos de jogo eu coloco ele. Enfim. E uma coisa, ó. O meu goleiro realmente é baixinho, velho. Ele tem 1,80. O Jack Lirou aqui tem 1,81. É baixinho também. O Izvilar tem 1,89. Mas o... O Dimitri aqui, ele é baixinho, velho. Enfim, né? Vamos lá para o game de hoje. Olha, aliás, o próximo, né? Enfim, vai. E é isso aí. Vamos lá, né, mano? Mais uma partida em casa. Fraton Park recebendo Porto, Smalf e Full Run. Escalações... Escalação do Fulham ou Fulham na tela, né, mano? Deixa eu ver se eu conheço alguém. Acho que não, né? Oxi! Avançou de novo sozinho, galera. Não fui eu, mano. Vou avançar aqui para o jogo. Vou mostrar para vocês aqui. Que loucura, mano. Coisa chata. Nem deixa a gente ver a escalação, né? Vamos ver aqui, ó. Eles vêm numa 4-3-3. E é isso aí. Olha o nome do goleiro. Bettinelli. É quase Brunella, hein? Ascacibar. Bola no Chaplin. Vamos! Derrubado é falta. E o Collins gosta de fazer daqui, hein, galera? Vamos lá. Collins. Para-te o Collins. Bateu para fora. Opa! Bateu para fora. Parker. Colocou a bola. Williams. Não deixa, não. Não deixa, não. Mais embaixo. Borei não sei o quê. Cruzamento! Sai do gol, goleirão. Mesmo baixinho. Saiu lá e deu um soco na bola e impediu o gol dos malucos, hein? Caramba, passou. Parker. Cruzamento. Olha. Vai bater. Furou. Bateu. Defendeu o goleiro. Vai, 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 vai. Vai. Boa, goleirão. Fim de papo na primeira etapa. Caramba, galera. O goleiro está me surpreendendo, velho. Porque ele é baixinho, tá ligado? E eu estou fazendo umas defesas lascadas, mano. Caramba. E deixa eu ver aqui. O Roussiri, por enquanto, está empatando ali com o Leeds, hein, mano? O Roussiri empatando com o Leeds, mano. Você é louco? Enfim. Vamos lá para o segundo tempo, né? Nossa, driblou muito. Não! Não! Tomamos no rebote, velho. Não é possível, galera. Que gol zoado, mano. Goleirão aí, nosso, mitando. Olha isso. Do Coré passou mal. Do Coré não, foi o Marlon. Olha que defesa do goleiro para tomar um gol de... Ah, mano, de Karate. Vai. É isso aí, galera. Acabou, mano. Perdemos. 1x0 para os caras em casa. É, galera. E o Roussiri novamente empatou. Ou seja, a distância que era de 3 pontos diminuiu para 2. E eu cometi um equívoco, né? Eu disse que somente o Roussiri estava em... Invicto na competição até o momento. Mas não. Já foram 16 soldadas e o Roussiri e o Norwich City estão invictos aqui na segunda divisão. Deixa eu até conferir novamente, né? Exatamente. O Burley tem uma derrota. Eu tenho duas. E o Norwich City e o Roussiri não tem nenhuma, velho. Espero que agora eu esteja vendo certo, né? Proposta para comandar a África do Sul, mano. Estou suave. Vamos lá para a próxima partida. Agora contra o Leeds, né? Deixa eu só conferir. Eles eram um dos últimos colocados. Continuam lá, né? É 23º agora, né, velho? Caíram mais ainda. Ou seja, precisamos ganhar, né, galera? É ganhar ou ganhar ali. Os resultados recentes, eles acabaram de empatar em 0x0 com o Roussiri. E enfrenta o Port Smalf. E a gente pula e vence por 2x0 aí com gol do Lewis e gol do Chaplin. Que acabou entrando aí aos 48 no lugar do Omur, molecada. E o Issa que apareceu aqui, galera, para agradecer a confiança de deixar ele jogar tanto. E o Benito também veio agradecer pelas chances no time principal. Mas a gente tem a coletiva de imprensa aqui para a partida contra o Borussia. E eu vou elogiar o Port Smalf novamente. Mas é isso aí então, galera. Vamos lá para a última partida do episódio de hoje. A partir daqui, pode decidir a nossa classificação ou não para a próxima fase da Euroleague. Só depende de nós. Estamos em casa novamente. Então é isso, galera. Vamos para cima deles. É isso aí então, galera. Vamos lá. Port Smalf e Borussia Mönchengladbach aqui no Fratton Park. Escalação do Borussia na tela, molecada. É basicamente o mesmo time do primeiro jogo, né, que foi lá na Alemanha. Então eu espero que o placar também seja o mesmo da Alemanha. Que lá, no caso, a vitória foi nossa, né, mano. Com o gol do Oscar Cibara, a gente venceu por 1x0. Mas enfim, aquele jogo já foi. Hoje é outra história. Vamos lá. A bola já está rolando para cima deles. Olha, bolão. Johnson bateu na trave, mano. O primeiro lance de jogo é uma bola na trave dos caras. Chaplin, a garoto. Coloquei. Que bolaça no Davis. Bateu para o gol, Davis. Gol. É do Borussia. Tom Davis. Uma das contratações mais caras aqui do Port Smalf na terceira divisão, se eu não me engano, né. Que ele está mais de uma temporada aqui conosco. Mas enfim, chegamos e marcamos. Eles começaram mandando uma bola na trave e a gente começa mandando uma bola para o fundo do gol. E aí? É nós ou não é? 1x0 para nós. Hazard. Vem chegando o Borussia. Calma, não deixa esse moleque jogar bola. Não deixa, Davis. Não deixa, Davis. Não deixa, Davis. Bateu para o gol. Marlon Santos ficou em cima. Esvilar. Sai de soco. Que loucura, bicho. Tira de lá o Rico. Falta aí para o Borussia, hein, mano. Vem cá, Marlon. Vai para a linha do gol ali. Vai bater. Não. Pulou. Bateu para o gol. Bateu para fora aí o Hazard. Bom, galera. Fim de pop na primeira etapa. Por enquanto, 1x0. Vamos tentar manter o placar. Mas não, eu não vou recuar. Eu vou para cima tentar ampliar esse placar e carimbar nossa vaga nos 16 avos da UEFA Europa League. Vamos para cima. Kramer. Que bola. Boa, boa, boa. Ai, Pazlac. Deixou. Tocou lá embaixo. Tirou o Henry da Rude. Bateu para o gol. Defendeu o Esvilar. Tira essa bola daqui, mano. Está pancada, mano. Falta aqui para nós, mano. Eu vou mandar na área, mano. Vou fazer igual os caras. Collins. Mandou na área. Quem sobe? Leco de cabeça. Para fora, hein. Olha lá em cima. Está livre, mano. Para ele. Para ele. Tocou lá em cima. Bateu para o gol. Luiz Vilar. Que defesa faz o nosso goleiro belga. Eu sabia. Eu vi os caras ali em cima, mano. Caramba. O gol aberto. Ele mandou fraco. Deu tempo do Esvilar chegar. E olha o Marlon lá fazendo joinha lá atrás. Mas é escanteio ainda, hein, mano. O perigo ainda não foi embora. Olha o tamanho desse camisa 4, velho. Tira a bola daqui. Ele mesmo cabeceou e cabeceou para fora. Vai, Leco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Leco, coloquei. Vai, Collins. Passa, Chaplin. Você tem que passar, Chaplin. Quem tem que passar era o Chaplin. O Churn conseguiu chutar de longe ainda. Chutou muito fraco. Óbvio que o Sommer fez a defesa. E é isso aí, galera. Fim de papo aqui no Fratão Parque. Com essa vitória, a gente praticamente sela uma vaga nos mata-matas da Europa League, mano. Olha onde o Port Smurf tá, velho. Olha onde o Port Smurf chegou, irmão. Que isso, galera. Que isso, mano. Estatísticas aqui. Borussia foi um pouquinho melhor. A gente também foi bem no jogo. Man of the match foi o Davis, óbvio, porque fez o gol. E a gente vence mais uma na Euro. E, né? Relatório mensal da base, rapaziada. A gente tem aqui o Eugênio, o Hugh Edwards. Também temos o Martin Pardo e o Manson Richardson. Sei lá. Enfim. Esse maluco é bom, só que não tá sendo treinado. Eu tô focando aqui é no Martin, porque olha o potencial do Martin, moleque. 92 barra 94. Mano, incrível. E eu vou pegar ele dia 1º de maio, né? Porque geralmente é quando ele upa mais. E também ele tá trancado ainda. Eu não consigo pegar. Por isso que eu tô treinando ele. Todos os treinamentos eu tô deixando ele, galera. Pra ele evoluir mais e mais e mais e mais e ficar um monstro. Galera, primeiro eu queria dizer que agora sim o Hussiri é o único invicto da competição. São 16 rodadas e nenhuma derrota. E outra coisa. Nós enfrentamos o Rotterhan United agora. E eles são 20º colocado. Então, eu já vou simular essa partida agora. Porque, mano, o próximo mês são o que aqui, ó? 5, nossa, mano. 9 jogos no próximo episódio. Então, tá ligado? É muita, 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 muita coisa. Então, eu já vou fazer o que? Vou pegar aqui o nosso time reservão, né? Todo mundo bem descansado. E a gente já vai simular aqui essa partida contra o Rotterhan United. É em casa, né, time? Vamos dar aquela ganhada porque o Hussiri tá chegando, né, mano? Hussiri tá se aproximando. Vamos lá. Na aquecimento. E pulei. Aqui a gente vence por 2x1. Gol do Omuri e do Duarte. Boa. E o Denis Willpi acabou sendo expulso. Nossa próxima partida, galera, é contra o Watford. 16º colocado, mas eles estão na Premier League, né? Mas estão numa péssima fase. 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. E olha o nosso Everton ali em quarto, hein? Que coisa linda! Galera, e como eu falei pra vocês, eu irei abdicar da AFL Cup e da FA Cup. Porque eu irei focar todos os meus esforços na Liga, porque eu quero ganhar a 2ª Divisão. E irei também focar todos os meus esforços na Europa League, né? Eu quero tentar levar essa taça esse ano pra no ano que vem, se Deus quiser, a gente conseguir subir pra 1ª Divisão com uma possível classificação pra Champions League. Já pensou? Seria um sonho. Então, eu vou pegar aqui o nosso time titular mesmo, né? Até porque o reserva tá cansado. E deixa eu ver aqui qual é o próximo jogo. A gente enfrenta o Wolverhampton. Vai ter que ser com o time reserva pro time titular pegar o Panathinaikos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou simular com as reservas aqui agora contra o Atfor. Os titulares pegam o Volves, né? E também o Panathinaikos. E aí a gente se vira depois, beleza? Vamos lá então. Eu só vou fazer uma pequena alteração aqui, né? Já que o Denis tá suspenso. Eu vou colocar quem aqui, mano? Eu vou tirar. Deixa eu ver quem eu posso colocar. É, não temos ninguém pra colocar. Eu vou colocar o mais mesmo. E é isso, galera. Eu vou colocar o mais aqui mesmo. E a gente fica com 3 meias atacantes aqui no time. Não tem problema nenhum, não. É só pra simular essa partida aqui. Que se for eliminado também, pra mim não tem problema algum, tá ligado? Tô até fazendo essa parte aqui sem cortes pra vocês verem que, né? Eu realmente desisti da competição. Mesmo que a gente tá nas quartas, a gente já ganhou ela, galera. Então não tem muito motivo pra gente ficar remoendo aqui, né? Ano que vem a gente tenta ganhar ela de novo. Enfim, vamos lá. Começou a partida aí. E eu vou pular, galera. 1, 2, 3 e pulei. A gente perde de 1 a 0. O Omur perdeu um pênalti. E a gente acaba eliminado nas quartas e final. Como eu falei, rapaziada, não tem problema. Eu abdiquei da competição. Então a eliminação era aí uma consequência, né? Não tem problema algum. Por favor, não fiquem chateados aí nos comentários. Porque eu realmente desisti dessa competição. E vou desistir da FA Cup. Vou deixar tudo pro ano que vem. Porque esse ano é a Liga e a Europa League. Que é o meu objetivo, tá ligado? Sem... Ah, enfim. Enfim. Galera, o Van Bergen veio reclamar aqui do salário dele, mano. O que que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Eu vou ver se quando a gente passar da Euroleague, a gente ganha uma grana e eu renovo. Porque não dá, velho. Infelizmente, eu não tenho nada de grana, Van Bergen. Me perdoa, irmão. Proposta pra comandar a Hungria, rapaziada. Não, né? Opa, calma. Não, né? E aqui o Van Bergen. Não gostamos. Colocaram o Van Bergen na lista de transferências sem a minha autorização de diretoria. É isso que vocês fizeram? Ah. Cada uma, hein, galera. Cada uma que essa diretoria faz que eu vou te contar, hein. Óbvio que ele não vai pra lista de transferências. Diretoria negociando com o jogador. Mano. O que que eu faço, galera? Nossa, eu não acredito, mano. Não acredito. Putz. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. A gente enfrenta o Volvs, que tá ali em sexto colocado. É, galera. Eu não vou simular essa partida, não. Porque aqui já é um pouquinho a mais, né? A gente não... Então, no próximo episódio, enfrenta provavelmente o Volvs, o Panathinaikos e o Burner Mouth. E o resto a gente simula? Não sei, né? Eu vou jogar três e simular quatro. Ok? Depende de como tiver a classificação, eu decido quem a gente enfrenta na liga. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que enfrentar o Burner Mouth, né? Enfim, rapaziada. É isso. Vou mostrar o relatório de elenco pra vocês aqui agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa um like aí. Deixa um favorito. Se for novo, por favor, se inscreva no canal. E seja muito bem-vindo à família. E é isso. Me segue nas redes sociais. Já apareceu aí na tela. Se não apareceu, vai aparecer. Ou... Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até a próxima. E eu fui. Tchau. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.